No Saiba Mais de hoje, nós vamos conversar sobre partilha de bens no divórcio. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o advogado Luciano de Medeiros Alves. Doutor Luciano, quais são os principais termos e deveres para os regimes de bens no casamento? Bom, o casamento é uma sociedade, né? E como uma sociedade, ela gera efeitos, tanto de ordem social como de ordem patrimonial. Então, os nubentes, quando pretendem contrair matrimônio, no processo de habilitação, devem escolher um dos quatro modelos de regimes de bens que a nossa legislação contempla. São eles o regime da comunhão parcial de bens e da comunhão universal de bens, o regime da separação de bens e o regime da participação final nos aquestos. E como é feita a partilha de patrimônio de um casal em regime de comunhão parcial de bens? Dentre esses quatro regimes ou modelos de regimes de bens que a nossa legislação contempla, cada um deles tem as suas características próprias. No regime da comunhão parcial de bens, há a comunicação do patrimônio adquirido durante a sociedade conjugal a título oneroso. Não se comunicam os bens advindos de herança ou mesmo doação, ou seja, bens recebidos a título gratuito. No regime da comunhão parcial de bens, por ocasião do divórcio, o casal tem que partilhar ou dividir ao meio, na proporção de 50% para cada um, todos esses bens adquiridos a título oneroso. E quando a comunhão é universal? No regime da comunhão universal de bens, a característica principal é a comunicação de todo o patrimônio, independente do título aquisitivo ou da data em que foi adquirido. A partir do casamento, todos os bens que tenham ambos os cônjuges, seja o marido, seja a mulher, passam a ser bens comuns, não importa se adquiridos a título oneroso ou mesmo a título gratuito. Não importa se adquiridos durante a sociedade ou mesmo anteriormente à sociedade. Neste caso, havendo o divórcio, a ruptura da sociedade conjugal, os bens têm que ser divididos na proporção de 50% para cada um. O que estabelece o regime de separação de bens? O regime da separação de bens pode ser obrigatório ou mesmo pactuado. O regime obrigatório é quando a lei impõe a adoção desta modalidade de regime de bens, quando são maiores de 70 anos ou mesmo quando algum dos nubentes, para casar, necessita de autorização judicial. Nesses casos, não há escolha. Tem que se adotar o regime da separação de bens. Já há também a possibilidade da separação pactuada, ou seja, os próprios nubentes convencionam a incomunicabilidade de patrimônio, esse regime da separação. Em ambos os casos, não se comunicam os bens. E, havendo a ruptura da sociedade conjugal, cada uma das partes tem para si o que estiver registrado em nome próprio. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal tem uma suma, ou já sumulou a matéria, estabelecendo que, em determinadas circunstâncias, pode-se aplicar ao regime da separação de bens as mesmas características da comunhão parcial de bens, ou seja, divisão de bens adquiridos a título oneroso durante a sociedade conjugal. E o que é a participação final nos aquestos? O regime da participação final nos aquestos é um regime híbrido, que detém características da separação de bens e da comunhão parcial de bens. Ou seja, em relação às características da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos durante a sociedade conjugal a título oneroso são considerados aquestos ou bens comuns. Todavia, os cônjuges têm liberdade para transacionar esse patrimônio, se for móvel, independente da autorização do outro cônjuge. Essa já seria uma característica da separação de bens. Então, a participação final nos aquestos, os bens que são divididos ou partilhados, são aqueles adquiridos a título oneroso durante a sociedade conjugal. Mas os cônjuges têm liberdade para transacionar esse patrimônio, se tratando de bens imóveis, sem a outorga ou sem necessariamente a autorização do outro. O que estabelece o Código Civil sobre a partilha de bens no divórcio? O divórcio pode ser decretado independente da partilha de bens. A partilha de bens, na realidade, é a divisão de patrimônio comum, ou seja, é a resolução das questões patrimoniais entre os cônjuges. Ou seja, serão aplicadas aí as regras do regime adotado nessa sociedade conjugal. Se for regime da comunhão parcial de bens, divide-se os bens ou partilha-se os bens adquiridos onerosamente durante essa sociedade conjugal. Se for a comunhão universal, todos os bens, independente da data de aquisição ou título aquisitivo. Se for o regime da separação de bens, não se partilha patrimônio, ou seja, cada uma das partes fica com o que lhe pertence. E se for o da participação final nos aquestos, também se divide os aquestos, ou seja, os bens adquiridos onerosamente durante esta sociedade conjugal. Em que consiste a ação de partilha? Na realidade, o divórcio pode, inclusive, ser decretado sem a partilha de bens. Neste caso, para dissolver esse condomínio estabelecido entre os ex-cônjuges, é necessário, então, se decretar a partilha ou a divisão desses bens. Então, a partilha é justamente isso, a divisão dos bens considerados bens comuns dentro da sociedade conjugal. O que acontece em situações de bens que foram adquiridos através de financiamento? Na sociedade conjugal, se comunicam não só os créditos, mas também os débitos, ou seja, o que se compartilha é o patrimônio. Então, bens que foram adquiridos durante a sociedade conjugal, no regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, e que se são financiados, esta obrigação importa também a responsabilidade de ambos os cônjuges, e ela tem que ser dividida. Então, no final, quando se vai partilhar, se partilha todos os créditos, mas também se abate eventuais débitos. Então, os bens que são comprados, financiados, se partilham o que efetivamente foi pago até então. E, consequentemente, também o débito.